Tudo bem, eu sou o doutor Fernando Lemos, coloproctologista, especialista na parte do intestino do reto e no ânus e nesse vídeo eu gostaria de esclarecer para vocês se o exame da videocolonoscopia ou apenas colonoscopia, que é o nome abreviado, ele é apenas um exame. Todos os pacientes meus que eu indico uma videocolonoscopia, eu sempre explico isso que eu vou explicar aqui neste vídeo agora. Você não pode tratar a videocolonoscopia apenas como um exame. Vou testar uma comparação. Você faz uma ecografia abdominal, é apenas um exame. Você faz uma tomografia comutadorizada do abdômen, é apenas um exame. Você faz uma mamografia para ver mama, é apenas um exame. E por que a videocolonoscopia eu considero muito mais do que um exame? Porque além de você examinar todo o intestino grosso e mais a parte final do intestino delgado, que é o hílio, nós temos condições de fazer inúmeros procedimentos pelo aparelho da videocolonoscopia. Nós conseguimos ressecar pólipos, nós conseguimos ressecar lesões gigantes pré-tumorais por dentro do videocolonoscópio. Inclusive, sempre que eu resseco essas grandes lesões, que nós fazemos uma coisa chamada mucosectomia, que nós fazemos com muita frequência, eu sempre digo para o paciente, você foi operado, você está saindo aqui do exame, mas já foi operado, já está resolvido o problema. Tanto que isso aí, eu sempre explico que é tipo uma cirurgia, só que feita de forma endoscópica, porque tem que comunicar que existe o risco de perfuração na hora do procedimento, ainda mais quando as lesões são muito grandes. É um risco bem baixo na mão de coloproctologistas bem experientes, mas tem que ser avisado. Risco da perfuração, risco de um sangramento. Então, tanto que muitos pacientes, às vezes, nós deixamos um pouco mais de tempo, ou 24 horas, sob observação, quando a ressecção dessas lesões pré-tumorais são muito gigantes. Eu até sempre brinco com todos os meus pacientes que trazem a videocolonoscopia, e nós retiramos pólipos, desde pólipos pequenos até pólipos gigantes, eu digo, olha, você ganhou o ano, você ganhou na Mega Sena, porque você se livrou de um câncer de intestino fazendo a ressecção dessa lesão. Na videocolonoscopia, nós podemos cauterizar sangramentos, pessoas com hemorragia digestiva, que nós vamos lá e localizamos o foco do sangramento, a gente faz uma cauterização por dentro do videocolonoscópio, coisa que antigamente era impossível, tinha que ser com a barriga aberta, que nessas lesões que eu citei há pouco, cada vez mais nós estamos conseguindo retirar lesões que são muito volumosas, que até um tempo atrás não se imaginava que poderia tirar sem uma barriga aberta. Outra coisa que nós conseguimos na videocolonoscopia é desfazer ângulos. Tem pessoas que têm muitas aderências intestinais, nós fazemos, e muitas pessoas depois dizem, doutor, como melhorou minha distensão abdominal, minha dor abdominal, porque você desfaz ângulos, tanto que pessoas que têm muitas cirurgias prévias na barriga, no abdômen, o exame às vezes se torna um pouco difícil de fazer, tem que ser feito com cautela para não ter perfuração desses ângulos, mas quando você faz com cautela e consegue passar essas angulações, o paciente vai ser muito beneficiado. Inclusive muitas pessoas dizem, olha, melhorou um pouco o meu funcionamento intestinal por causa desse ângulo que foi desfeito. Nós conseguimos, em alguns casos específicos, na emergência de urgência, pessoas que têm o famoso Volvo, que é uma torção quase completa do intestino, em alguns casos a torção é completa, com calma a gente consegue às vezes desfazer esse Volvo sem precisar abrir o abdômen do paciente. Então, eu gostaria que todos os nossos amigos aqui do Planeta Intestino, a partir de hoje, não encarassem mais a videocolonoscopia apenas como exame. A videocolonoscopia é um procedimento, procedimento cirúrgico que nós fazemos, procedimentos de cauterizações. Então é um exame que é delicado, um exame que tem que ser feito com o anestesista em sala. Eu vi que teve algumas pessoas que fizeram algumas observações naquele post que nós fizemos sobre necessidade anestesista. Ah, mas você torna tão caro, um exame tão simples. A videocolonoscopia não é um exame simples. A videocolonoscopia tem uma curva de aprendizado bem grande. Quando você, eu sempre digo isso, quando eu dou até palestras para médicos, eu digo, quando você acha que você está bom na videocolonoscopia, vem um exame desafiador para ti e você já vê que você tem que ser mais humilde um pouco e poder entender que só depois que você fizer milhares e milhares de videocolonoscopia, você vai ter um know-how para poder respeitá-lo. E imagina se eu tenho que tirar uma lesão grande, fazer só com uma sedação sem o anestesista em sala. Por isso que é um procedimento que tem que ser respeitado e tem que ser feito e encarado de forma muito séria. Principalmente que você consegue retirar lesões pré-malignas, lesões displásicas que evoluiriam para um câncer de intestino. Muito obrigado pela grande participação do planeta intestino. Cada vez mais pessoas do mundo todo estão em contato conosco, vi as mensagens particulares. E nós ficamos muito felizes por isso, porque é uma especialidade que tem poucos profissionais, realmente especialistas nessa área. Então tem muito desconhecimento, até mesmo pela parte que trabalha na área de saúde em relação à coloproctologia. E até o próximo vídeo.